MÚSICA É o seguinte, já que todo mundo quer beijar na boca Mudou o bagulho, quero ouvir o gênero cantando assim, ó Quem vai beijar na boca aqui? Quem é o pergador aqui? Quem vai beijar na boca aqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem vai beijar na boca aqui? Sou eu, sou eu, sou eu D, P, J, Sartini S, S, P, P As novinhas deram mole e o bonde todo Comentário se espalhou, mas solteiro enlouqueceu O bonde ficou famoso, sabe por quê? Sabe por quê? Quem é o pergador daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem sabe canta, hein? Quem é o pergador daqui? Quem é o pergador daqui? Sou Andrézinho, chapa quente, as mulheres ficam louca Grita aí bem alto, quem quer beijar na boca? E sai que é algo, quem quer beijar na boca? Acorda, acorda E sai que é algo, quem quer beijar na boca? Isso, isso, é de estar em Edith Starring